Os Somérios acreditavam que o universo era governado por um panteão formado por um grupo de seres vivos, de forma humana, porém imortais e possuidores de poderes sobre-humanos. Esses seres, segundo acreditavam, eram invisíveis aos olhos dos mortais e guiavam e controlavam o cosmo de acordo com um plano pré-estabelecido e leis rigorosamente elaboradas. Os Somérios tinham quatro divindades fundamentais, conhecidas como deuses criadores. Estes deuses eram, An, deus do céu, Ki, deusa da terra, Enlil, deus do ar e Enki, deus da água. Céu, terra, ar e água eram considerados os quatro componentes mais importantes do universo. Bem-vindo ao canal Mitos e Curiosidade! Deixe seu like e se inscreve no canal para que possamos continuar trazendo novos conteúdos todos os dias. Então vamos à conversa! Anu, ele era originalmente uma divindade suméria conhecida como An, An, que significa Céu Pai dos Deuses e Governante dos Céus. Uma posição que mais tarde passou a seu filho Enlil, conhecido como Deus Ainu, ó Todo-Poderoso, pelos acadianos, cerca de 2375 a.C. Sargão, o grande Jack rei no período de 2334 a 2279 a.C. Menciona Anu e Inanna em suas inscrições como legitimando seu governo ou ajudando-o na conquista. Anu é mais frequentemente representado na iconografia simplesmente por uma coroa ou coroa em um trono, simbolizando seu status como rei dos deuses. Uma honra e responsabilidade posteriormente conferida a Enlil. Vários deuses como Marduk, filho de Enki, Jha, o deus da sabedoria, e Assur.dus Assírios. Todos os quais se acreditava terem sido elevados por Anu e abençoados por ele na terceira geração de deuses. Sua consorte é Antu, Ki, a deusa suméria da Terra. Antu também era conhecida como Ninhursag e vários outros nomes. Embora Anu não seja apresentado com destaque em muitos mitos, ele é frequentemente mencionado como uma figura de fundo. Isso porque, à medida que a veneração do deus progredia, ele se tornava cada vez mais remoto. Junto com Enlil e Enki, Anu formou uma tríade que governava os céus, a Terra e o submundo, em uma versão, ou em outra, o céu, o céu e a Terra. A benevolência de Anu infundiu os outros deuses enquanto ele próprio se retirava cada vez mais alto para os céus. Ele foi finalmente visto como o mestre criador por trás de todo o funcionamento do universo, mais distante tanto da humanidade quanto dos outros deuses. A única divindade que teve acesso a Anu foi seu filho Enlil que gradualmente assumiu as características e o poder de seu pai. Mesmo depois que Enlil se tornou mais popular, Anu continuou a ser venerado em todo o país. Na cidade de Uruk, onde Nana era a divindade padroeira, Anu foi homenageado por um grande templo que continuou em operação a partir de cerca de 2000 a.C. a 150 a.C. E serviu como observatório astronômico e biblioteca. Um hino a Anu do início deste período ilustra a alta consideração que ele recebeu.m.terrasoxis, o Alis Budi, 106, 107. Mesmo que ele tenha sido orado cada vez menos diretamente, ele ainda era considerado poder por trás do poder dos deuses. As oferendas continuaram a ser trazidas ao seu templo, em Uruk, muito depois de ele não estar mais associado intimamente com a vida cotidiana das pessoas. Anu é retratado no épico babilônico da criação Enuma Eli, cerca de 1100 a.C., na história do nascimento dos deuses e da formação do mundo e dos seres humanos. O que, também conhecido como Ea, era o deus sumério da sabedoria, água doce, inteligência, truques e travessuras, artesanato, magia, exorcismo, cura, criação, virilidade, fertilidade e arte. A iconografia o retrata como um homem barbudo usando um gorro com chifres e longas túnicas, enquanto ele sobe a montanha do nascer do sol. Seu nome significa Senhor da Terra, e seus símbolos são o peixe e a cabra, ambas representações da fertilidade. Originalmente, Enki era uma divindade suméria de água doce e padroeiro da cidade de Eridu, considerada pelos mesopotâmios a primeira cidade estabelecida no início do mundo. O deus aparece pela primeira vez no início do período dinástico cerca de 2600 a 2350 a.C., e foi estabelecido como o importante deus dos acadianos por volta de 2400 a.C., que o conhecia como Ea. Escavações em Eridu, no entanto, descobriram evidências de uma tradição de santuários para Enki, que remonta à fundação da cidade, cerca de 5400 a.C. Em Eridu ele era conhecido como Enki e mais tarde, em Ac, como Ea. Os dois nomes são usados alternadamente para a mesma divindade que é o nome babilônico no Dimut. Enki era conhecido como Ninsiku apenas em seu aspecto de patrono do artesanato e da arte, especialmente objetos dedicados a assuntos divinos. A esposa de Enki era Ningursag, também conhecida, entre muitos outros nomes como Nima, e originalmente como Dangal Nuna, a Assíria Dankina. E seus filhos eram Azaluí, deus do conhecimento mágico, Inbilulu, deus dos canais e dix, o sábio Manoadapa, e o rei dos deuses Marduk, que mais tarde absorveria as qualidades de Azaluí. Eles também tiveram oito filhos nascidos dos esforços de Ningursag para curar Enki no Mitenki e Ningursag. Ele era uma das divindades mais importantes do panteão da Mesopotâmia, juntamente com Anu, Senhor do Céu, Enlil, Ningursag e Inanna. Junto com Anu e Enlil, Enki compôs uma tria de Mesopotâmica que governava os céus, a atmosfera e a terra. Em cada história ou lenda, Enki está associado às alturas e profundidades da compreensão universal, e é sempre visto como um amigo da humanidade. Ao escolher entre servir a vontade dos deuses ou as necessidades do povo, Enki sempre escolheu os interesses humanos e sempre o caminho da compaixão, do perdão e da sabedoria. Tal como acontece com todos os outros deuses e deusas importantes da Mesopotâmia, os sacerdotes de Enki cuidavam da estátua do deus. Templo e complexo de templos que serviam ao povo de muitas maneiras diferentes. Os templos dos deuses eram casas de cura, centros de aconselhamento, centros de distribuição e locais sagrados. Não havia cultos no templo, como os reconheceríamos nos dias atuais, e as pessoas interagiam principalmente com os deuses durante os festivais. Através da comunhão com os sacerdotes menores ou em casa através de rituais privados. Enlil, também conhecido como Elil Inunanir, era o deus sumério do ar no panteão da Mesopotâmia, mas era mais poderoso do que qualquer outra divindade elemental e, eventualmente, foi adorado como rei dos deuses. Ele é apresentado em vários textos importantes da Mesopotâmia, como o maior dos deuses depois de seu pai. Ele era filho do deus dos céus Anu. Depois de Anu, Enlil era o mais poderoso dos deuses da Mesopotâmia, guardião das tábuas do destino que continham os destinos dos deuses e da humanidade, e considerado uma força imparável cujas decisões não podiam ser questionadas. A cidade de Nipur era a sede central do culto de Enlil no templo, conhecido como Casa da Montanha, mas ele também foi homenageado na Babilônia e em outras cidades. Ele era o único deus com acesso direto a Anu, que controlava o universo, e era altamente respeitado por essa posição, mas, ao mesmo tempo, suas decisões parecem ser finais sem levar em conta Anu, e por isso pode parecer pouco claro qual a influência de Anu sobre Enlil. Embora seu nome se traduza como Senhor do Ar, ele era claramente considerado muito mais do que um deus do céu. Ele é referido como pai do povo de cabeça negra, os sumérios, e pai dos deuses, em algumas inscrições. Mas outros textos antigos deixam claro que Enki é o pai dos seres humanos e Anu, o pai dos deuses. A adoração de Enlil data do início do período dinástico primeiro de 2.900 a 2.700 a.C., em Nipur e firmemente desde o tempo do Império Acadiano. Até que ele foi absorvido pelo deus Marduk durante o reinado de Amurabi da Babilônia de 1792 a 1750 a.C. Mesmo depois dessa época, no entanto, ele continuou a ser amplamente homenageado em toda a Mesopotâmia. Os templos de Enlil ainda estavam ativos durante o período do Império Neo-Assírio, quando os deuses Assur, Marduk e Nabu eram considerados as divindades supremas. Ninhursag, também Ninhursaga, é a deusa-mãe suméria e uma das mais antigas e importantes do panteão da Mesopotâmia. Ela é conhecida como a mãe dos deuses e mãe dos homens por sua parte na criação de entidades divinas e mortais. Ela substituiu a deusa-mãe anterior, Namu, também conhecida como Nama, cuja adoração é atestada já em na Terceira Dinastia e do início do período dinástico 2.900 a 2.334 a.C. Ninhursag teve muitos nomes diferentes dados em vários mitos de acordo com seu papel particular ou tema da história. Ela era originalmente conhecida como Danquina e Dangalnuna na Suméria, uma deusa-mãe-nutridor associada à fertilidade na cidade de Malgun. Ela é muito mais frequentemente descrita como a esposa consorte de Enki. Ninhursag significa Senhora da Montanha e vem do poema Lugali. Ela também é conhecida como Nintud Nintur, rainha da cabana de parto, e para os acadianos como Beleili, rainha dos deuses, e muitos outros nomes. Na iconografia, ela é representada por um signo que lembra o símbolo grego ômega, muitas vezes acompanhado de uma faca. Acredita-se que isso represente o útero e a lâmina usada para cortar o cordão umbilical, simbolizando assim o papel de Ninhursag como deusa-mãe. Ela aparece pela primeira vez em obras escritas durante o período dinástico I, mas evidências físicas sugerem adoração à figura da deusa-mãe que remonta a pelo menos 4.500 a.C., conhecido como o período Baid, antes que os sumérios chegassem à região do sul da Mesopotâmia. Ninhursag está entre os candidatos mais prováveis para a figura original da Mãe Terra desenvolvida a partir de Namu, pois ela está associada à fertilidade, crescimento, transformação, criação, gravidez, parto e nutrição. Outro de seus primeiros nomes, Kiyoukishar, a identifica como Mãe Terra. Ela era frequentemente invocada pelas mães, pois pensavam que ela formava e cuidava da criança no útero, e fornece comida após o nascimento. Ninhursag é uma das quatro divindades criadoras na crença religiosa suméria, junto com Anu, Enlil e Enki, e é frequentemente mencionada em muitos dos mitos mesopotâmicos mais importantes. Ninhursag, a Grande Mãe Ninhursag também aparece em The Atrazaziz, onde ela molda humanos de barro misturado com carne, sangue e inteligência de um dos deuses que se sacrifica pelo bem de muitos. O Atrazaziz também dá Enki como criador dos humanos que os concebe como um meio de aliviar os deuses do fardo do trabalho. Neste mito, quando o Grande Dilúvio é lançado no mundo por Enlil e a humanidade é destruída, todos os deuses choram. Mas Ninhursag é especificamente mencionado chorando pela morte de seus filhos. Em alguns mitos, supostamente trabalhos anteriores, ela é a consorte de Anu e co-criadora do mundo. Em outros ainda, ela é identificada com Kishar, também conhecida como Ki, Mãe Terra. Ninhursag como a Grande Mãe presidiu a todos, plebeus e reis. Ela era vista principalmente como a protetora de mulheres e crianças, que presidia a concepção, gestação e nascimento. Mas também ocupava uma posição de alta honra entre os deuses. Ela foi ainda homenageada com templos em Ashur, Ur, Uruk, Eridu, Mari, Lagak e muitas outras cidades em toda a Mesopotâmia por milhares de anos. Os primeiros governantes sumérios gostavam de se descrever como constantemente nutridos por Ninhursag com leite. Ela era considerada a mãe de todas as coisas vivas, a deusa mãe. As pessoas adoravam a deusa como faziam com qualquer outra divindade mesopotâmica através de rituais privados, sacrifícios e doações feitas ao tempo. No segundo milênio antes de Cristo, as divindades femininas experimentaram uma perda de status. Pois os deuses masculinos dos amorreus da Babilônia sob Amurabi tiveram precedência. Após o reinado de Amurabi, a partir de 1750 antes de Cristo, as divindades masculinas dominariam os panteões da Mesopotâmia. Ninhursag experimentou esse mesmo declínio que as outras deusas, na época da queda do Império Assírio em 612 antes de Cristo. Ela não era mais adorada. Sua influência é considerada significativa no desenvolvimento de deusas posteriores, pois ela foi associada a Thor, Isis do Egito, Gaia da Grécia e Sibeli da Anatólia, a posterior Magna Mater de Roma, que contribuiria para o desenvolvimento do figura da Virgem Maria. Alguns deuses continuaram a ser reconhecidos, no entanto, e Anu estava entre eles. A adoração de Anu continuou no período helenístico da história da Mesopotâmia, e através de sua associação com Marduk, até 641 AC, quando os partos controlaram a região. Após a queda do Império Assírio em 612 antes de Cristo, muitos deuses da Mesopotâmia foram abandonados e tiveram suas estátuas destruídas e seus templos saqueados. Me diga nos comentários o que você achou, e de onde está me assistindo, para eu saber onde chega nosso vídeos. E se você não se inscreveu ainda, aproveite agora, se inscreve no canal, e deixa o seu like, isso é muito importante para que continuemos a trazer bons vídeos. Te vejo no próximo vídeo.